Música Centro de Treinamento de Bom Progresso Curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento da Juventude Rural 26 a 28 de novembro e Curso de Boas Práticas de Fabricação de 2 a 5 de dezembro Informações pelos telefones 55 3528 6181 ou 99635 9618 Música Música A farinha de banana verde, como o próprio nome diz, é feita com a fruta que ainda não amadureceu. No caso da banana, o principal benefício é o elevado teor de amido resistente, que vai se transformando em açúcar à medida que a fruta amadurece. Por ser digerido apenas no intestino e não no estômago, o amido resistente traz uma série de benefícios para o nosso organismo, como melhorar a imunidade, a digestão e os índices glicêmicos. A Embrapa Mandioca e Fruticultura testou várias espécies de bananas na fabricação de farinhas e alcançou ótimos resultados. Música A banana é uma fruta saborosa, nutritiva e acessível para boa parte da população. A banana verde é ainda mais rica em amido resistente, que se comporta como fibra alimentar. Esse amido é fermentado pelas bactérias do intestino, promovendo a produção de ácidos graxos e estimulando as bactérias benéficas responsáveis pela manutenção da saúde intestinal. A ingestão desse amido contribui para reduzir o colesterol ruim e para prevenir doenças como diabetes tipo 2, doenças do intestino e obesidade. Uma das maneiras de consumir a polpa de banana verde é na forma de farinha, que pode ser usada em bebidas, iogurtes e saladas de frutas e como ingredientes de pães, biscoitos e bolos. A farinha de banana verde tem sabor e aromas suaves, alterando pouco o gosto dos alimentos e essa é uma grande vantagem em relação a outras fontes de fibra alimentar, como os grãos. Uma porção de 50 gramas de farinha de banana verde fornece 12% do valor diário recomendado de carboidratos e 28% do valor diário recomendado de fibras alimentares. É, portanto, um alimento com alto teor de fibras, maior que o valor mínimo estabelecido pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é de 5 gramas de fibra por porção. Outra grande vantagem do produto é a facilidade de fabricação. A novidade das pesquisas realizadas pela Embrapa Mandioca e Fruticultura é o uso de frutos das variedades do tipo terra, também conhecidas como plátanos, com ótimos resultados. Os trabalhos são financiados pela FAPESB e pelo CNPq. Nós avaliamos nesse trabalho 20 genótipos entre bananas e plátanos e o que nós podemos verificar é que os plátanos apresentam maior rendimento em farinha. Enquanto as bananas apresentam 18% em média, os plátanos têm um rendimento superior de 25%. Isso é muito interessante para o produtor. O que a gente recomenda hoje é que seja elaborada a farinha a partir da variedade terra maranhão, que é uma cultivar amplamente comercializada e a que tem mais disponibilidade hoje no Brasil. Mas o produtor pode produzir farinha de banana a partir de outras variedades, que ele vai conseguir ter uma farinha de qualidade. O que a gente vai mostrar aqui é exatamente como conseguir isso. É você ter um passo a passo de elaboração da farinha, padronizando todos os processos. A gente tem o estágio de maturação, que deve ser controlado. Nós temos que ter a parte de inativação das enzimas, que a banana escurece facilmente, e a parte de trituração, temperatura de secagem. Então, dessa forma, a gente vai ter uma farinha de qualidade. E o que a gente quer é incentivar esse produtor a utilizar essa banana e agregar valor ao seu produto. É possível fazer pães, bolos, biscoitos e pizzas com a farinha de banana verde. Ela também pode ser misturada em sucos, vitaminas, sopas e consumida com frutas. Para verificar a aceitação, foram desenvolvidas pesquisas que compararam a farinha de banana verde com produtos tradicionais. Confira! O processo de produção da farinha de banana verde é simples e pode ser realizado por pequenas agroindústrias familiares. Devem ser escolhidos frutos bem verdes, que são lavados em água corrente tratada e sanitizados em solução clorada por 10 a 15 minutos. A solução clorada é preparada com 40 mililitros de hipoclorito de sódio, o que dá aproximadamente 3 colheres de sopa para cada 10 litros de água. A banana deve ser descascada e fatiada com faca de aço inoxidável ou cortador de frios manual ou elétrico. A espessura das fatias deve ficar entre 4 e 5 milímetros. Durante essa etapa, as bananas fatiadas devem ser mantidas em solução específica, que evita o escurecimento da polpa e deixa a farinha com coloração mais clara. Para o preparo de 10 litros dessa solução, é preciso dissolver 1 grama de ácido cítrico e 3 gramas de ácido ascórbico. As fatias podem ficar nessa solução por 10 a 15 minutos. Depois são drenadas com a utilização de peneiras e então espalhadas nas bandejas do desidratador. Após as bananas serem fatiadas, elas são colocadas na bandeja do desidratador, que funciona por secagem convectiva. A temperatura de trabalho é 50 graus Celsius e a velocidade do ar é 1,5 metro por segundo. O tempo de secagem depende de diversos parâmetros. Por exemplo, a variedade utilizada, a espessura do corte, a quantidade de fruta que é colocada no desidratador. No caso dos nossos estudos, nós trabalhamos com a variedade Terra Maranhão e nós tivemos um rendimento de aproximadamente 25%. E o tempo de secagem foi de 18 a 19 horas. Mas se a gente trabalhar com outras variedades, esses parâmetros podem modificar e a gente ter rendimentos menores ou maiores. Após a desidratação, as fatias são trituradas em moinhos de facas com peneiras de 30 mesh, que é a medida das aberturas da malha da peneira. A farinha de banana fica clara, fina e homogênea. O produto pode ser acondicionado em embalagens plásticas. A vida de prateleira varia entre dois e quatro meses, dependendo da umidade final e do tipo de embalagem utilizada. Com frutos da variedade Terra Maranhão, a Embrapa Mandioca e Fruticultura e a Faculdade Maria Milza produziram uma farinha de banana e desenvolveram formulações de pão de forma, bolo, biscoito e pizza com adição de farinha de banana verde, a fim de comparar a composição e a aceitação sensorial em relação aos produtos tradicionais. Como resultado, o bolo, por exemplo, com adição de 18% de farinha de banana verde, teve oito vezes mais amido resistente que o tradicional. As demais características avaliadas foram semelhantes. Nas análises sensoriais realizadas por consumidores no Laboratório de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Embrapa, o bolo com farinha de banana verde foi aceito por 80% dos consumidores, mostrando que o novo produto tem elevada a aceitação sensorial. Anote agora a receita de um bolo com farinha de banana verde. Você vai precisar de 6 ovos grandes, 400 ml de leite de coco, 105 gramas de banana passa, 2 xícaras de chá de farinha de banana verde, 2 xícaras de chá de farinha de aveia, 3 quartos de xícara de cacau em pó, 50%, 2 terços de xícara de açúcar demerara, meia colher de sopa de canela em pó e uma colher de sopa de fermento. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural abriu as inscrições para empreendedores rurais familiares interessados em participar da Expo Agroafubra e da Expo Direto Cotrijal em 2020. Para participar dos eventos, as agroindústrias devem integrar o Programa Estadual de Agroindústria Familiar, o PEAF. A Expo Direto Cotrijal ocorre de 2 a 6 de março em Não-Me-Toque. A Expo Agroafubra será realizada de 18 a 21 de março na localidade de Rincão del Rey, em Rio Pardo. As inscrições podem ser feitas mediante preenchimento completo da ficha de inscrição online disponível em cada entidade, FETAG, EMATER e FETRAF. As inscrições vão até o dia 29 de novembro. O quilo vivo do boi para abate foi vendido a R$ 5,48, com aumento de 2,05%. Vaca para abate, R$ 4,69 o quilo vivo, alta de 1,30%. Cordeiro para abate, R$ 7,23 o quilo vivo, aumento de 1,26%. Suíno tipo carne, R$ 3,70 o quilo vivo, aumento de 0,82%. E o quilo vivo do búfalo foi vendido a R$ 4,68, aumento de 2,41%. Depois do intervalo, em Arroio do Sal, o trabalho dos pescadores artesanais para se manterem na atividade e progredirem financeiramente. Música Música Música